Tcha! 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 O bonde tá na esquina, ela passa em pina. Empina, vai! Empinim, 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 empina Empinim, 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 empina Coemice rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Esgotando as meninas, esgotando as meninas Coemice rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Esgotando as meninas, esgotando as meninas Parador na esquina O bonde tá na esquina, ela passa e empina Empina, empinim, 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 empina Coemice rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Parador na esquina, parador na esquina Esgotando as meninas, esgotando as meninas E se rouba a cena, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas, parado nas quinas, parado nas quinas Antes de eu ir pro baile eu fico Parado nas quinas, parado nas quinas, parado nas quinas Esgotando o ar menina, esgotando o ar menina